O que vale é a marreta O defuse, ta ai lucas o defuse, nesse cara do seu lado O cara tentando do seu lado ai, nessa sala do seu lado Isso, calma Tem um cara na sua sala na sua frente ai Tem um cara na sua frente Boa, boa, boa Escada, escada Boa, que bala mano Pô, da pra, não, da pra estourar não Não, tem uma parede que não foi reforçada mano Aqui dentro? Foi reforçada pô Hum, uma do corredorzinho ali Eu abri, eu abri o coisa aqui mané Já vei se não tem ninguém Lucas, durando rapidão Pulse ta, escolinha E os dois eu não sei Ali eu falo Correu Peguei minha assistência Manezinho por dentro Lucas, que eu to dentro Ah, estou dando cover, pronta Estou, estou, estou Marca o corredor aqui pra mim Só vai Olha essa granada Ah, que bosta Nossa Foi, foi minha granada Foi minha granada Eu te matei também Aham Olha isso, ó Eu ia dar uma facada Nem por dentro Ai meu Deus do céu Nem por dentro Eu sabia que eu ia pegar na granada Na hora que eu joguei Que eu vi que ele lancei Eu falei assim, vai pegar Eu queim Eu cozinhei ela um bocado fi O sinal teria Eu cozinhei Lucas, eu cozinhei ela olhando pro cara tá ligado Por isso que o cara conseguiu me matar Socorro Socorro Olá Marilene Ah Eu dei um olé no Blitz Olha o Capcom vai pegar o Blitz Fica quieto Cleo, Capcom Fica quieto mano Ainda resta um agente aliado vivo Ah, olha o Capcom onde é que tá mano Não vai dar nada aí O desativador de bombas foi instalado com êxito Ai é sério isso mano Mano o objetivo é em baixo véi Ah esse Blitz vai comer ele, quer ver? Ó o Blitz chegou aí Haaaa Ele me mudou A bomba foi desativada O inimigo venceu Vou de 12 pelo meme Foda-se Nossa Olha o time véi Na hora que eu botei a cara o cara apareceu véi Nossa, olha o Tete morrendo em 3, 2, 1 Oh, pegou ainda mano Entra aí, planta logo Que ele pegou-nos T4 Bolinha Planta, só planta Vai Vamos ver Ah não Esquerda mano Meu Deus a Ashe Deu fusano mano Meu Deus Até quarta Mata Nossa, dois cara Deu, 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 deu Deu mais 50 pra mim, por quê? Ah então foi estranho Tá morrendo a marreta esse fila da p*** Ah me pegou Marca, 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 marca Vai Vai daquilo Só não morre, só não morre Ah, acabou Até subi aqui mano, ó Prata 1 fi, me respeita Eu sou o melhor jogador dessa m*** Nossa, que bola A bola Pã, pá, 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 pá Opa! AAAAAA! 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 Ah, que bosta. Era um bicho gordo. Ih, Lec, aquela estratégia lá, Lec. Vai lá trocar. Aonde? Ele varou a porta. Me pegou. Não foi sorte. Nossa, esse C4 nunca erra, mano. Só isso. Acho que vou entrar aqui, né? Que eu tô. Não sei não, mano. Eu não tenho nada. Ah, mano, eu tô de Valk, velho. Tô na casa não, bora aí. Tô. Socorro, tem dois comigo aqui, mano. Deixe. Vamos ver. Aqui embaixo, aqui, ó. Tem dois. Vai entrar nessa janela aqui. Depende da hora. Umas dez potinhamentos. Ué, pode chamar aqui pro momento. Isso aí. Beleza. Tá meadaço. Sim, calma. Ele vai entrar aqui, ele vai estar muito fudido. Hum? Você não me endronou, né, na verdade. Nossa, tô bem. Ele me deu dois times. Ele vai entrar aqui. Peguei. O defuso tá aqui. Eu defuso, eu defuso, eu defuso do Igor. Ai, Igor. Tem mais um. Não, o defuso tá aqui. Me derrubaram aqui, ó. Ai. Ah, mano. O cara começou a tirar antes, velho. O cara tirou bem antes. Mano, o cara correndo. Tem um cara aqui, mano. Parado, igual um... E agora? E agora? Ah, lá, que bom. Tá os dois escorrendo, tá os dois escorrendo, né? Peguei. Morri. Meu Deus, eu pidei, mas eu matei três. Tá proteando na B, proteando na B, proteando na B. Drone aí, mané. Boa, né? Nossa senhora. Vamos entrar aqui, foda-se. Ah, tô muito pra lá. É, muito longe. Tem aqui, ó. E aí, tu me prepare? E se você parar, ele... Não, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Caralho! Nem fodeu. Nossa, o cara... Tô quebrando a... Tu ganha a terra dele, Lec. Ah, velho! Eu quero matar o cara aqui, Lec. Puta merda, mano. Você matou ele? Matei um na faca, mas faltou matar o outro, pô. Ah, tchau. 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 Obrigado.